Olá, você está assistindo o canal Teatro. Aqui você fica por dentro de tudo que rola nos palcos e nos bastidores do teatro. As melhores produções, diretores, atores e todos aqueles que contribuem para a realização de um bom espetáculo. Um lugar chamado Recanto, um vilarejo no sertão de Minas, é o cenário da história de duas irmãs, Zizinha e Ana, marcada pelo amor, traição, egoísmo e arrependimento. E quem narra esta história é o ator mineiro Tino Gomes. É uma história de duas irmãs, né, que uma irmã não suporta a irmã mais nova e faz um acordo com a morte para matar a irmã. É uma coisa por uma paixão, primeiro por uma, que ela veio ao mundo, depois por uma paixão por um homem. E o narrador conta essa história, ele às vezes antecipa alguma coisa, outras vezes ele não conta, mas ele é que começa a história, para a história, encerra a história. E vira mãe, ô mãe, bendita é o fruto em vosso ventre, nem sempre Jesus. Conversa com o Fred Mairink, que é diretor e autor da peça Um Lugar Chamado Recanto. Fred, de onde surgiu essa ideia de escrever um texto retratando a cultura, as peculiaridades de Minas Gerais? Bom, eu sempre gostei muito da arte que vem de Minas Gerais, né, do artesanato, da música. Fui criado em Minas Gerais e resolvi trazer um pouquinho dessas lembranças aqui para o Rio de Janeiro, nesse espetáculo, Um Lugar Chamado Recanto. E se não envelhecer das estações, pouca coisa lhe está. A Zizinha é sombria, triste, horrorosa, e uma das coisas que eu faço é uma maquiagem bem pesada, né, para dar a passagem de tempo, eu começo mais bonitinha, e depois eu vou ficando envelhecida, sombria, aquela coisa que não se cuida, triste, para dentro. E é bem legal, é uma personagem que me encanta, porque é muito diferente de mim. Tem a ver com o norte de Minas também, tem a ver com a cultura africana, então essa junção trouxe uma sonoridade muito bonita para o que a gente queria para a peça. E a verdade floreça em seu coração. No ano de 2005, em Nova York, um grupo de músicos jovens, atuando na Orquestra do Fantasma da Ópera, se envolve na missão de produzir e protagonizar um musical consagrado, Por Uma Noite, um sonho nos bastidores da Broadway. Muito em breve, e cada vez mais, cada pessoa nesse planeta será impactada pela força das mudanças climáticas. E nós podemos parar essa situação. Sua assinatura vale um futuro. Algumas das coisas importantes que a gente fala é a solidão de uma mulher dentro de casa. Entendeu? Que eu acho, esse ponto, acho que é um dos pontos que está aqui no texto, que tem várias, eu acho que o barato do texto é que tem vários tipos de compreensão. Entendeu? Mas ele é a partir da solidão dessa mulher dentro da casa. Entendeu? Essa mulher que não tem filho, que não tem marido, e que fica falando com os fantasmas dela, com as coisas dela. Socorro! Não, vai demorar, minha mulher vai. A Guta tem muitas facetas. Eu nem estou contando tudo para guardar esse espetáculo. Isso que eu estou falando talvez nem seja o principal. Tem muitas coisas para falar dela. Eu sei que é um personagem que permite que você ria dele, ele se permite ser patético, mas ao mesmo tempo ele te enche de ternura, é cativante. É absolutamente crível e real. É uma pessoa que qualquer um de nós conhece. Só de pensar naquele algodão aderente sendo introduzido pelo meu espírito, me faz lembrar o falecido. Aqui a gente inventou um processo que foi se reinventando a cada dia. Uma coisa que aconteceu com a gente, a gente está trabalhando, vai completar três meses de trabalho, a gente já foi, eu trabalho na minha casa, e a gente não tem mesa. A gente já foi fazer, fazendo. Entendeu? Então a gente já botou a Débora em pé e eu sempre disse a ela, a gente está fazendo um esboço, um borrão. Eu nunca fiz nada parecido com o processo desse trabalho. Eu nunca caminhei no desenvolvimento do trabalho do jeito que é feito aqui. Mas uma coisa nova na minha vida. E foi uma experiência altamente enriquecedora. Isso eu digo assim, com a cara bem limpa, olhando bem no olho. Quem vier não vai se arrepender. Eu diria que esse é um espetáculo que vale a pena ser visto. Que acrescenta. Eu iria. Faça como o teatro. Vá para a Festa Internacional do Teatro de Angra. Mais de 70 espetáculos, 6 estreias nacionais, uma mega estrutura de som e luz. Eu estou na fita, com a peça de graça, mas tem que pagar. Cheia de esquetes e comédias de humor, com Lady Kate e vários outros personagens. Eu estou na fita com a marca do Zorro. O maior espetáculo de aventura jamais visto no Brasil. Arruma suas malas e vai para a Angra, ué. Arruma suas malas e vai para a Angra. A minha escolha foi definitiva. Eu estudava medicina, me formei em medicina. Dois meses depois de me formar, eu larguei a medicina e fui ser ator. Mas, na verdade, essa coisa de ator, eu sei que já existia em mim há muitos anos. Eu, com 10, 11 anos de idade, eu ia cinema da esquina, voltava para casa, comprava uma cartolina, desenhava umas figuras do filme que eu tinha visto. Botava na porta da minha casa e dizia assim, quem não viu o filme ainda e quer saber como é que é, passa aqui as cinco horas que eu conto. Então, o contador de histórias, eu, de certo modo, já era ator. E eu contava o filme e, tranquilamente, representava algumas cenas. Você deve se sentir importante no sentido do que você está falando. Pensamentos de grandes escritores. Não é a sua exibição como ator. Quer dizer, o ator que se exibe muito, achando que ele que é o tal, acho que está errado. Ele deve ter o orgulho da possibilidade de ser o comunicador. E isso deve dar a ele satisfação e realização. 7 de dezembro. Vai começar a conferência pelo clima em Copenhague. Acesse e participe. Sua assinatura vale o futuro. Confira agora as dicas da semana. Oui, oui, a França é aqui. A revista do ano. Direção João Fonseca, com Gótia, Gustavo Gasparani e grande elenco. Um musical em homenagem a Carmen Miranda, estrelado pela atriz Estela Miranda. E o título não poderia ser diferente. Miranda por Miranda. Tartaruga de Darwin. Realidade e fantasia se misturam na fantástica fábula da tartaruga, trazida da ilha de Galápagos por Darwin, e que viveu 200 anos, com Paulo Betti e Cristina Pereira. A biografia de Astor Piazzolla, um dos mais prestigiados músicos do século XX, contada através de canções, tangos e diálogos. Piazzolla, tango e paixão. Essas foram as dicas da semana. Divirtam-se! Música Antes da peça começar, gostaríamos de passar algumas informações de segurança. Essa sala possui saídas de emergência sinalizadas, com rotas de fuga desobestruídas e extintores de incêndio estrategicamente localizados. Observe os avisos de não fumar, fotografar ou filmar o espetáculo. Ah, não se esqueça também de desligar o seu celular ou qualquer outro equipamento eletrônico. A sessão já vai começar. Desejamos a todos um bom espetáculo. Música Mais informações sobre o programa de hoje e tudo o que acontece nos palcos, acesse nosso site www.canalteatro.com.br Música